O projeto Ecterapia começa em agosto de 2001, quando nós herdamos um projeto Ecterapia é oriundo do município de Rio das Pedras que estava fechando. Até então a Exalc tinha um setor de cavalos virado a esportes hípicos e nós decidimos então modificar um pouquinho a característica do setor para um projeto social. E aí o que nós fizemos? Nós abraçamos o projeto que já existia em Rio das Pedras, colocamos isso dentro da legislação da USP, dizendo que o nosso objetivo era, além da prestação de serviço à comunidade, através dos atendimentos em Ecterapia, também fazer pesquisa na área de Ecterapia, pesquisa porque quem recomenda a Ecterapia é a área médica e a área médica só recomenda baseado em trabalho científico e também formar novos Ecterapeutas, fechando então a tríade de ensino, pesquisa e prestação de serviço à comunidade. Reativado em janeiro de 2022, após um longo período de recesso por conta da pandemia, o projeto de ecoterapia da Exalc passou por reformulações para essa nova etapa. E como forma de manter o projeto, arcar com os recursos financeiros, os salários dos participantes, nós temos e trabalhamos ao longo desses dois anos da pandemia buscando parcerias. Com empresas de ração, com empresas de produção de alimentos, sal mineral, então isso nos ajuda bastante com relação aos custos de alimentação e manutenção dos animais. Com relação aos custos de salário de equipe, principalmente, o projeto diferencial atual em relação à versão anterior é que a gente vai passar a oferecer atividades pagas. São quatro as atividades, a parte de quitação lúdica, a parte do Happy Horse Day, que é agora no período de férias, um período de atividades para crianças, basicamente. Nós vamos oferecer a ecoterapia solidária, a gente chama, que é a mesma ecoterapia, só que para um público diferente, o público que pode pagar. E esse recurso, ele é revertido num pool que permite o funcionamento do setor e a manutenção do atendimento gratuito da ecoterapia para as pessoas carentes e portadores de necessidade. Uma das novidades é a parceria com a Faculdade de Zootecnia da USP Imperaçununga, que passa a cuidar da parte de adequação dos animais, junto dos adestradores da Exalc. Essa parceria, ela começou na contribuição na disciplina de aquino-cultura do Departamento de Zootecnia, eu comecei a contribuir na disciplina. Em seguida, com a aposentadoria do professor Cláudio, eu comecei a contribuir também nas atividades que eram desenvolvidas aqui no nosso setor. Então, nós desenvolvemos a disciplina e todas as outras disciplinas do departamento, que tem alguma interface com o cavalo. E as atividades aqui no setor, elas começaram com a liberação de trânsito após a liberação da pandemia. Nós começamos, então, a treinar esses cavalos para a ecoterapia. O coronel era o cavalo que já tinha um treinamento e os outros a gente recebeu animais de doação para essa atividade. E, em seguida, a gente deu início a essa parte, abriu a possibilidade de estudantes da Exalc e também de servidores virem fazer atividades aqui no campus. Então, a gente tem essa possibilidade da atividade tanto de alunos. E o nosso trabalho com os servidores da Prefeitura do campus, ele se chama o projeto O Cavalo Espelho da Alma. Em seguida, nós treinamos os cavalos que nós recebemos. Então, nós temos hoje três cavalos preparados para a ecoterapia. E nós começamos também a treinar os cavalos para outras atividades assistidas com equinos. Então, nós teremos também como atividade aqui a equitação lúdica, o volteio interativo e o Happy Horse Day, que é um dia de interação de crianças com os cavalos no manejo diário. Quais as características e o preparo que se dá aos animais para participarem do projeto? Bom, o cavalo de ecoterapia, ele tem que ter uma característica, não necessariamente tem que ser velho, mas tem que ter uma característica. Tem que ser manso e um cavalo de extrema confiança. A gente procura fazer a seleção, escolhe, faz a seleção e depois faz o treinamento. Geralmente, os cavalos do projeto ecoterapia da Exalc são doação. Alguns vêm com a idade mais avançada, outros mais novos. E, geralmente, vem domado já, né? Aí tem que fazer uma nova treinamento para o projeto ecoterapia. Aí a gente faz sensibilização, entra todo um trabalho aí de uns seis meses, mais ou menos. E depois a gente introduz na ecoterapia. Além da equipe de profissionais da zootecnia da USP, As atividades contam com acompanhamento de profissionais de psicologia e fisioterapia. No campo da psicologia, tem ganhos com autoconfiança da pessoa que está montando o cavalo. Então, ele traz essa confiança para dentro da família, onde ela consegue superar os seus próprios limites e consiga uma saúde melhor. A ecoterapia, na parte da fisioterapia, ela tem como benefícios principais o ajuste de tônus postural, o controle de tronco, o fortalecimento de membros superiores e membros inferiores e também a melhora da qualidade de vida desses praticantes. As famílias das pessoas atendidas pelo projeto apoiam a iniciativa. Eu acho muito importante porque o contato com o animal já muda a criança. Eu percebi hoje no primeiro atendimento que ele já respondeu bem. Ele tem dificuldade motora e para ele fez bastante diferença. Eu creio que vai ajudar bastante no controle de tronco, alguns probleminhas que ele tem. Eu acho importante porque é o contato, a natureza e criança. Então, eu acho muito importante. Nessa primeira aula eu estou gostando muito. Eu estou mais tendo a conhecer agora e espero que tenha um bom resultado. E aí 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 E aí